Repelente natural anti-inseto. Tá precisando de um produto que além de repelir os insetos, ainda é biodegradável e natural? Então hoje a receita está ótima pra você. Bora pra receita? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris aqui do canal Delicadamente Natural. E hoje então nós vamos fazer um repelente. Gente, o objetivo então, né? Como o próprio nome já diz, repelir os insetos, tá bem? Nós temos aqui nessa receita vários produtos, várias ervas, folhas, sementes, enfim. De produtos que são muito boas pra repelir, tá? É um repelente, ele é um repelente com um aroma agradável, não é muito forte. E ele é indicado então pra momentos em que você vai ter contato com mais insetos, né? Gente, assim, ele é um produto natural, então não é aquele repelente que você vai passar de manhã e vai passar o dia inteiro com ele, tá? Então a indicação é que você reaplique ele a cada uma hora e meia, no máximo duas horas, tá? Pra que ele não perca a eficácia e ajude você então a repelir os insetos de fato, tá bom? É, vou falar dos ingredientes, porque a receita ela é muito simples, como sempre, ou quase sempre, né? Nem todas são, mas essa realmente é bem simples. Então eu vou falar um pouquinho dos ingredientes, tá? Aqui, gente, a maior parte da minha receita é a cosa. Então nós temos aqui infusão de hortelã de pimenta. O hortelã é um bom repelente, tá bom, gente? E nós temos tintura de cravo, tá certo? Pra quem não sabe como fazer tintura, existem algumas receitas na internet, tá? Caso vocês queiram que eu traga a receita de como fazer tintura aqui no canal, deixem os comentários aqui que eu trago pra vocês com o maior prazer, tá certo? Bom, então assim, alguns pontos, tá? Eu utilizei então a minha base aqui é o cravo. Então eu tenho a tintura de cravo aqui e eu também tenho óleo essencial de cravo. E eu utilizei também hortelã, tá? E aí a gente tem citronela com óleo essencial, depois eu vou falar um pouquinho mais. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer tintura de citronela, eu indico mais, tá? Daí, inclusive, daria até pra fazer um pouquinho da infusão de hortelã. E ao invés de colocar toda a quantidade que eu coloquei de tintura de cravo, colocaria metade de cravo e metade de citronela ou só de citronela, tá? A citronela é o melhor repelente. Ele é um pouco melhor que o cravo, mas o cravo é um bom repelente também. Eu não tinha citronela, não é uma planta tão simples de conseguir. Aqui em Porto Alegre é muito difícil conseguir plantas, então sempre tem que comprar pela internet, enfim. Mas se vocês tiverem essa oportunidade, façam, tá? Porque realmente ela é um ótimo repelente. Então aqui eu tenho esses dois produtos. E aqui, gente, eu tenho um oleato de alecrim e eu tenho óleo vegetal de neem, tá bom? O oleato de alecrim aqui eu fiz com óleo de amêndoas. Se vocês não sabem como fazer oleato, extrato oleoso, né? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal. Vou deixar o link aqui pra vocês também. Então, caso vocês queiram acompanhar lá, deem uma pausa nesse vídeo, vão lá, olhem, olhem depois, tá? Que lá está clarinho, lá como faz o oleato, tá bom? Então eu coloquei o oleato de alecrim. A alecrim também é um bom repelente, tá bem? E o óleo vegetal de neem, gente, ele é um ótimo repelente, tá? Então já utilizei ele aqui pra fazer produtos pra pet. Normalmente vocês vão ver o neem mais pra pets mesmo. Mas ele também ajuda como repelente. E ele é super saudável pra humanos também. Ele é um bom emoliente. Ele tem várias propriedades muito boas no neem, tá? Talvez vocês não tenham acesso nem, por dois motivos. O primeiro é que ele é um óleo vegetal um pouco mais caro. E o segundo é que não é tão fácil de encontrar também, tá? Mas o ideal é que vocês usem, tá? Se vocês não tiverem, gente, usem a quantidade que eu botei dele como oleato. E tá tudo certo, tá bom? Ele é um plus, ele ajuda mais ainda com a parte de repelente, tá? Então, gente, como vocês viram, eu tenho fase aquosa. Eu tenho uma fase bem pequenininha, mais oleosa. Então vocês já devem imaginar que é um produto bifásico, né? Eu não vou ter uma emoção aqui, tá? Se vocês quiserem um repelente em creme, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer pra vocês também essa receita, tá, gente? Mas esse nosso repelente hoje ele é líquido e é um líquido bifásico, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser misturar os dois aqui, né? Eles, obviamente, que não vão se misturar, né? Então, assim, é um produto bifásico. Toda vez que vocês forem usar, vocês precisam sacudir. Por que eu tô utilizando os óleos aqui, gente? Por alguns motivos, tá? Então, o primeiro, o principal deles é com relação à pele de vocês, tá? Então, assim, a gente tá falando aqui de tintura. A tintura tem álcool, né? Álcool de cereais, mas é álcool. Deixa a pele mais ressecada. E a gente não quer isso, né? Então, o óleo entra aqui com esse objetivo de ajudar e não deixar a pele ressecada, tá? E o segundo motivo é ser repelente também. Então, por isso que eu escolhi produtos, né, oleosos aqui que possam ajudar a ser repelente, tá? Então, a gente vai misturar. E aí, gente, o último passo vai ser a gente colocar os nossos óleos essenciais, tá? Aqui eu estou utilizando um conjunto de três óleos essenciais que são muito bons repelentes e que vão contribuir muito nesse trabalho aí de evitar que os insetos cheguem perto da gente, tá? Gente, essa é mais uma das receitas que eu estou fazendo aqui especial, que eu estou chamando de especial primavera-verão, tá? Que são produtos aí pra essa época do ano, né? Então, especialmente no verão, a gente tem mais insetos, né? O calor atrai mais eles. E aí, quem gosta de fazer trilha, quem gosta de estar mais em contato com a natureza, acaba tendo mais contato com os insetos também, que não é tão bom assim, né, gente? Ninguém gosta. Então, eu coloquei essa receita aqui que eu acho que tem tudo a ver com essa nossa série especial primavera-verão. Então, gente, nós vamos pesar. Eu deixei pra pesar junto aqui porque é rápido, tá? Então, é o seguinte. Nós vamos colocar os óleos essenciais, que são três que eu já falei, né? Então, citronela, cravo e melaleuca, tá? Esses são os três óleos essenciais que a gente vai utilizar aqui e nós vamos colocar o conservante também, tá? O conservante, gente, eu vou colocar o nipaguarde. O nipaguarde, ele não dilui muito bem em água, né? Ele é bem ruim de diluir em água, mas eu tenho óleo aqui, então vai ajudar com essa mistura e garantir que ele faça essa conservação, tá? Então, vamos lá. O meu, a maior quantidade de óleo essencial que eu tô colocando é a citronela, tá, gente? Que o poder de repelência da citronela é bem alto, tá? Vocês já devem ter visto aí no mercado, né? Até os anti-inseticida. Não, os inseticidas. Ah, é aquele sprayzinho anti-inseto. Eles têm citronela porque ele não prejudica, né? Nem animais, nem a gente. E ao mesmo tempo ele repele os insetos, tá? Então, vamos pesar. O óleo que eu tenho aqui também vai ajudar na diluição dos óleos essenciais, né? Colocar aqui a melaleuca. E o de cravo. Tô utilizando aqui cravo folhas, tá? E o nosso hipaguá. Agora, gente, é só mexer, misturar bem, tá? Aí, depois, a gente vai misturar ele também dentro do frasquinho, né? Aqui, pra armazenar esse produto, minha indicação é que vocês utilizem um spray, tá? Melhor forma de passar, porque senão vai ficar muito líquido. O cheirinho, gente, não é assim, nossa, um perfume, né? Mas ele não é ruim, tá? Eu gosto do aroma de citronela, óbvio, que não é um super perfume assim, né? Mas eu curto o aroma. Então, aqui tá pronto. Agora, a gente vai medir o pH, tá bom? Eu já tô com o meu pH-metro higienizado, então eu já vou colocar direto aqui dentro. Ó, gente, chegamos aí a um pH de 5. 5,04, né? E era mais ou menos isso que a gente tava buscando, tá? Então, aqui a gente tem que ficar num pH entre 5 e 6,5, né? Porque é pra pele. E também a questão do nipaguá, né? Então, ele atua aí numa faixa de, no mínimo, 4. Então, vai ficar bem tranquilo o nosso conservante aqui também. E pra nossa pele não vai fazer mal, tá? Ficou um pouquinho mais ácido. Seria melhor ficar ali num 5,5, tá? 5,5, 6, é o ideal. Mas 5 é um pH ok também, tá, gente? Eu não vou fazer ajuste aqui. Mas daí vocês têm que testar, tá? Porque às vezes, dependendo da pele, pode precisar que fique mais perto dos 6. Aí vocês façam um ajuste com o hidróxido de sódio, tá? Então, façam uma mistura aí de 30% de hidróxido pra 70% de água. E vocês borrifem um pouquinho ou pinguem uma gotinha ali. Bem pouquinho mesmo pra conseguir dar uma subidinha nesse pH, tá bem? Agora, então, a gente vai envasar, tá bom, gente? Então, eu tô utilizando esse frasquinho aqui, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, alguns materiais que eu utilizei aqui. Tanto a matéria-prima quanto equipamentos que eu tô utilizando aqui, tá bom? Pra facilitar pra vocês. Inclusive, o frasquinho também, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer frasco que seja spray. Até sugiro que seja de plástico. Embora eu não curta muito plástico. Mas é que repelente é uma coisa que vocês vão andar com vocês, né? Carregar, então, sei lá, levar pra uma trilha. Aí o plástico vai ajudar um pouco mais, tá bem? Mas o ideal até pra armazenamento é exatamente esse frasquinho aqui que eu tô utilizando. Tá? Um frasco ambar, escuro. Então, assim, qual que seria o ideal do ideal? Vocês armazenem num frasco ambar, né? Deixem o produto fora e protegido de calor, né? E altas temperaturas e luz, etc. E na hora de usar, vocês talvez coloquem num frasco um pouquinho menor de plástico pra levar pra algum lugar que vocês forem, tá? Se não der, leva no frasquinho mesmo. Aqui está, então, gente, o nosso repelente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me contar se vocês usaram, gente, como é que foi a experiência de vocês. E se vocês já fazem. Às vezes tem pessoas aqui que já formulam, né, também. Se vocês já formularam um repelente, quiserem trocar uma ideia, deixar nos comentários, alguma outra matéria que vocês utilizam. Porque é sempre bom que a gente tenha mais informações, né, gente? Quanto mais, melhor. Pra gente poder aí fazer os nossos cosméticos cada vez melhores também. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.